Pessoal rapaziada, beleza? Vou mostrar como fazer a melhoria da arma, tem outras melhorias como do revólver E conforme vai jogando vai descobrindo esse game, vai deixando pra vocês Primeiramente galera, eu estou aqui no Brooklyn, é aquele mapa do cantinho aqui, tá vendo? No cantinho, é o Brooklyn, então ele é o good father, poderoso chefão, padrinho A minha versão europeia então é o padrinho, beleza? Vocês vão ver aqui no finalzinho, quando vocês estão vindo lá Como vocês estão vindo aqui de Lira Itália, né? Lira Itália, né? Mas bem, Lira Itália, aí você pega aqui, pega ali ó, Brooklyn Bridge, que é essa ponte enorme E logo quando você chegar na rotatória aqui, você já entra pra cá, ó Aqui é tipo uma espécie de... quem tá zerando o jogo, aqui é onde você enfrenta aquele traíra, né mano? Entendeu? Aí esse cara aqui, a arma custa 250 contos, de réis Beleza, então vou comprar aqui a coelha, primeiramente, antes eu vou dar... Calma aí, a gente vai mostrar como é que é a pistola, né? A pistola tá aqui ó, 80 tiros, tá ok? Ó, a cadência dela é muito... é uma pistola muito boa Eu já melhorei o 38, vídeo aqui na descrição como fazer pra melhorar o 38 O 38 é muito bom mesmo, eu fiquei curioso como seria a pistola, né? Então vamos dar um tec de pistola aqui pra gente ver como é que tá ela, ó Tempo de resposta, ó Ó, eu vou atirar... eu vou... ela tem 10 balas, né? Eu vou atirar rapidamente, ó Carregando, ó Tempo de carregamento, viu? Agora eu vou falar com ele aqui E vou comprar... Negócio fechado, Mac Pronto, comprei a pistola Agora a pistola melhorada, ó Ela em vez de 10 tem 14 tiros, ó E 126 balas, é coisa pra caraca, né mano? Quer dizer, vai ajudar muito, vamos testar É, o tempo de carregamento é o mesmo, mas a quantidade de bala... E parece que ela tá um pouco mais potente, né? Galera, então eu vou fechar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Conforme vamos pegando o segredo do jogo Vamos mostrando aí Vai ter aqui na playlist do canal aqui Lê aqui, aqui na descrição vai ter O detonar do jogo pra quem quiser acompanhar E também os macetes também, né? Os truques separados aí Beleza, galera? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo Não esqueça de avaliar, tamo junto Valeu!